Eu não tô lá em São Paulo nem também tô em Brejim Com certeza estou pesado na cidade da Betim Que eu vou fazer um repente kalkis Summit Valeu Diga outro patênto Eu não tô lá em Brejim e graças a Deus felizmente Eu tenho aqui uma mentira e o assunto é concorrente E eu tenho a maior vontade de chegar em São Vicente Olha eu sou um concorrente da luta cotidiana Eu sei que não estou em São Paulo nem em Feira de Santana E com certeza estou pisado na terra pernambucana Eu não estou em Itabaiana e porém com esse estado Eu sou um bom repentista cantando aqui um pecado Eu não estou em Cajazeira nem também estou em Condado Mas será que é um pecado e graças a Deus felizmente Hoje aqui é um assunto sou poeta inteligente E da luta cotidiana passa em mim a frente Quando eu sou um concorrente eu conheço essa alegria Eu tanto conheço a noite que nem conheço o Coisudinha Como conheço o Gênesis e a minha irmã